O meu nome é Bruno J. Gimenez e já faz algum tempo que eu escrevo sobre o tema da prosperidade, sobre a conquista de metas, sobre a lei da atração e em especial sobre as questões metafísicas do processo da psicologia da prosperidade. Nós sempre estudamos a questão humana, o comportamento humano e sempre fizemos uma correlação entre aquilo que você pensa, acredita e sente e aquilo que você manifesta na sua vida. E nós sempre abordamos o tema no viés da energia, da espiritualidade, da consciência, que infelizmente somente agora no século XXI, com as pesquisas avançadas da ciência quântica, da física quântica, nós começamos a ter essa correlação e a comprovação científica daquilo que os pensadores do século XX, do final do século XIX, já conheciam, entendiam e aplicavam no contexto da sua evolução material, aliada à sua evolução mental e emocional. Em outras palavras, uma pessoa só pode ser próspera se ela encontrar, além de abundância material, dinheiro, um estado de saúde, de plenitude e a felicidade. Portanto, prosperidade de verdade é a combinação desses três fatores. A alegria de viver, de existir, plenitude, abundância material e um estado de saúde vibrante. Pois bem, nós sempre abordamos o tema de uma forma mais metafísica, de uma forma mais vibracional, portanto, algumas cadeias de conhecimento entendem essa visão como uma visão um tanto quanto místicas. Como eu já falei, somente agora, no século XXI, com a força da ciência e da física quântica, nós estamos conseguindo correlacionar os conteúdos. E nós sempre abordamos esse tema de um jeito muito especial e específico. Mas algumas pessoas podiam não concordar com este tema, certo? Por uma questão de fé, uma questão de crença, não entendendo os mecanismos metafísicos do processo de prosperidade. Em outras palavras, esse mecanismo metafísico diz o seguinte, prosperidade é um estado de espírito. Você, através do que você pensa, sente e acredita, magnetiza ao seu redor, na sua vida, um estado de espírito que é uma vibração específica. Essa vibração específica que é consequência de quem você é, em essência, atrai para a sua vida situações, coisas, acontecimentos de mesmo padrão. E aí a prosperidade, então, seria uma consequência disso. Pessoas mal-humoradas, tristes, cabisbaixas, ingratas, atrairão este magnetismo para si, que por consequência manifestarão situações de mesmo padrão. A pessoa que se entende, que busca sua consciência, que busca sua espiritualidade, que busca amar o próximo, que busca se amar, que busca perdoar e que busca uma evolução constante, magnetiza questões de mesmo padrão e por consequência manifesta em sua vida situações parecidas. Essa é a nossa explicação clássica para o motivo da prosperidade. Por isso, nós acreditamos na tão falada reforma íntima, que é a mudança interna. Uma vez que você se entende, entende a sua vida, aprende a se amar e amar ao próximo com uma força muito maior e muito mais intensa e verdadeira, a prosperidade é manifestada. Tudo bem, se você já segue o canal Conexão com a Prosperidade, se você já segue o Bruno e a Patrícia, você já ouviu falar disso. Outros grandes pensadores, outros grandes pesquisadores, os quais nós também gostamos de seguir, falam do mesmo jeito. Acontece que o que nós vamos falar agora não é uma questão metafísica da prosperidade. É uma questão muito mais profunda e científica que aborda uma questão muitíssimo importante. Da mesma maneira que a prosperidade tem um caminho, da mesma forma que o caminho da prosperidade é construído, e não é fácil construí-lo, porque as pessoas que se encontram com a prosperidade não é um encontro por acaso, não é um encontro à toa. Este encontro acontece pela combinação de vários elementos. Pesquisas mais antigas e pesquisas mais recentes comprovam uma coisa muito importante. Essas pesquisas, elas analisaram a atividade cerebral de campos neurais de pessoas prósperas e percebeu, essa pesquisa, que as pessoas estudadas, que são pessoas com uma vida muito próspera, ativam determinadas, ativam específicas partes do cérebro, enquanto que a maioria das pessoas no mundo ativam outras partes do cérebro. E essa pesquisa conseguiu concluir que a prosperidade é um hábito que fica plenamente estruturado na vida da pessoa a ponto de se transformar em um padrão neural. Isso não é demais. Então as pessoas que são prósperas, elas têm a mente próspera e elas têm o cérebro físico trabalhando nesse sentido da prosperidade, graças a um conjunto de hábitos, a um conjunto de atitudes, de pensamentos e de sentimentos. Então aquilo que nós falávamos antigamente apenas pelo viés da metafísica, da espiritualidade, das escrituras sagradas de até 10 mil anos atrás, da visão da lei da atração, hoje é comprovado cientificamente que uma pessoa cria hábitos para a prosperidade e que uma pessoa próspera tenha um mapa de comportamento e de hábitos nesta linha de prosperidade. Certo? Isso é encantador, mas tem uma coisa incrível nesse processo que infelizmente é negativa e afeta 95% das pessoas. Da mesma maneira que as pessoas prósperas têm um hábito impregnado a ponto de se transformar num padrão de atividade cerebral, as pessoas escassas, as pessoas com dores, com doenças, as pessoas que têm sérios problemas de plenitude na vida também têm um padrão. E este padrão significa 95% da população mundial. Em outras palavras, o que é importante que você entenda? Existe uma estrutura mundial, em especial envolvida pela mídia de massa, que faz com que mensagens subliminares cheguem até você diariamente, injetando, intoxicando, contaminando a sua mente, por consequência os seus pensamentos e sentimentos, e por consequência as suas atitudes, até que você contraia o hábito da falta de prosperidade. Sim, as pessoas no mundo têm o hábito da falta de prosperidade. O hábito de sentir dor. O hábito de não se sentirem plenas. Porque infelizmente 95% da nossa população mundial está impregnada com a toxina da falta de prosperidade. E este é o ponto. É provável que você esteja falando, mas quem é você, Bruno, para falar desse jeito? Eu sou uma pessoa que no ano de 2003, 2002 e aí em diante, 2002, 2003, 2004, eu mergulhei fundo na proposta do autoconhecimento, abandonei meu trabalho dentro de uma indústria, eu tenho formação em química, sempre trabalhei com processos químicos, e abandonei este trabalho para me dedicar à questão da consciência, da espiritualidade, do entendimento da missão da alma e das questões metafísicas da prosperidade. Porque acredito que as pessoas têm o direito de serem felizes e que Deus é abundante, que nós precisamos aprender a usar essa abundância para a felicidade. Contudo, acontece uma coisa muito curiosa. O fato é que nós não estamos programados para a felicidade. E aconteceu comigo da mesma maneira. 2002, 2003, 2004, eu mergulhei profundamente no caminho da consciência humana e fui cada vez mais afundando na minha vida material e prosperidade. E é claro que quando essa parte da nossa vida desliza, todo o resto fica abalado. Então, eu sou uma pessoa que mergulhei profundamente no lado negativo da intoxicação para a pobreza, da intoxicação para a dor e para a doença e da intoxicação para a falta de alegria. Foi quando, no ano de 2006, eu tive um acidente gravíssimo de carro, eu quase morri, bati de frente com o caminhão e a partir daquele momento as coisas mudaram para mim, tive algumas experiências muito místicas que me mostraram que aquele era o caminho errado. Então, de 2006 para cá, o trabalho foi cada vez mais aprofundado nessa linha. Existe um caminho para você se descontaminar das questões que levam você a ter uma vida escassa, que levam você a ter uma vida cheia de dores, de doenças, de limitações e, em especial, levam você a ter uma vida que você pode conquistar tudo e não ser feliz. Existe um caminho, existe uma programação, existe um conjunto de atitudes técnicas e trabalhos específicos que, ao contrário de 95% da população mundial, vão programar você para a prosperidade. Prosperidade é um fluxo de energia, é uma conexão que você estabelece. E esta conexão com prosperidade, ela parte de simples atitudes que você pode aplicar no seu dia a dia, que trarão uma mudança profunda na sua vida. Assim como eu consegui sair do buraco, como a gente diz por aí, e conseguir fazer uma mudança profunda na minha vida, você também consegue. Para isso, você precisa enxergar o mundo com as lentes da prosperidade, precisa enxergar o mundo com o cuidado, com o filtro das informações que chegam a você. 95% de todas as informações que chegam na sua vida diariamente estão contaminadas com mensagens subliminares que só aumentarão o seu estado de escassez, o seu estado de dor e de doença e o seu estado de falta de plenitude, de vazio no coração. E é isso que você pode mudar, aplicando exercícios diários de prosperidade. Aplicando um pensamento, uma atitude, um sentimento focado para a sua felicidade. Nós não estamos falando apenas de dinheiro, mas a prosperidade precisa ter dinheiro. Nós não estamos falando apenas de felicidade, mas a felicidade precisa ter saúde. Nós não estamos falando apenas de saúde, mas a saúde precisa ter felicidade e prosperidade. Você precisa, e deve, e merece ter liberdade. E para isso existe um conjunto de atitudes que, sem dúvida alguma, vai impulsionar a sua vida para um novo patamar. Agora, você pode dizer também, isso funciona? Isso daí não é uma obra superficial, não é um trabalho à toa, não é um caminho de teste simplesmente. É algo comprovado, que é baseado em leis naturais, portanto, está ligado aos fluxos do universo, e que ajudou centenas de pessoas, milhares de pessoas, a fazer uma incrível diferença em suas vidas. Você pode, qualquer um pode, mas o fato é o seguinte, se você não se desimpregnar das coisas que estão ao seu redor, certamente o caminho da falta de prosperidade vai te esperar. Agora, dá para fazer a mudança. Depende da sua entrega e depende do seu comprometimento. Se você não estiver comprometido ou comprometida, este não é o momento. Encontre o seu comprometimento, encontre uma vontade interna de conquistar essa verdadeira prosperidade, e aí depois sim, faça a sua parte. Porque se não for este o momento agora, é melhor você nem começar nesse caminho de desimpregnação. Entretanto, se você assumiu este compromisso, pode ter certeza que o resultado é imediato. Muitas pessoas falam, eu vou ser feliz, vou ser rico e vou ser próspero, num contexto geral, de uma hora para outra, não. Mas a vantagem é o seguinte, que a cada exercício, que a cada prática que você faz, você já sente o resultado no mesmo dia. E este é o ponto. E a prosperidade é como uma árvore que vai crescendo à medida que você vai alimentando. Você tem que saber alimentar da forma correta. É isso que a gente deseja para você.